O Orkut, tanto como a internet de um modo geral, todas as outras ferramentas, Facebook, o próprio Twitter, que é uma febre hoje no Brasil, é algo de extrema importância, tanto na comunicação social, também para a comunicação empresarial, quase principalmente, porque elas treinam esse relacionamento. As pessoas estão cada vez mais próximas, elas estão podendo trocar ideias, elas estão podendo expor as suas opiniões de uma maneira mais aberta, de uma forma mais ampla, para um número muito maior de pessoas. Então, é muito importante que se faça parte consciente dessas ferramentas, que a gente chama das redes sociais, das mídias sociais, até por esse motivo, receber esse nome, por causa da integração que ela promove. Então, é muito, muito, muito importante mesmo, trabalhar com essas ferramentas, saber como trabalhar, ter um planejamento, e ter também essas ferramentas como uma forma de você receber informação, e não só de passar, porque hoje a comunicação não é aquela coisa que você só transmite a informação, você recebe também, e com isso abre um diálogo com as pessoas, e pode ir muito além do que era feito alguns anos atrás. Você pode conversar a mesma linguagem do seu cliente, do seu consumidor, do seu leitor, falando com ele aquilo que ele quer ouvir, da forma como ele deseja ouvir, trocando essas ideias, essas informações, e estando aí mais próxima de todos eles. Bom, o Orkut da Fagot surgiu por uma necessidade até de ter um contato direto com os alunos da instituição, porque até aquele momento o Orkut era a principal ferramenta na internet, estava todo mundo ali, através de comunidade, querendo saber, e nada melhor do que você estar em contato com as pessoas através das ferramentas que ela utiliza. Então a gente fez esse trabalho de criar o Orkut, de identificar ele, dar a cara da Fagot para ele, os comentários, as fotos, tudo que a gente realiza, e trocar informação com os nossos alunos e também extra-campos. O pessoal que está na comunidade, que quer saber um pouco mais sobre a Fagot, pode acessar, está lá, e a gente sabe através dali como é que é o fluxo da nossa comunicação mais interativa. Então, vamos lá.